Música O Carlinhos Maia se envolveu em mais uma polêmica Dessa vez o humorista rabiscou o quadro de um hotel em que estava hospedado e sofreu muito hate na internet Olha só Outro susto que eu tomei ontem, viu? O menino acordei de madrugada pra ir no banheiro Aí eu olho pra esse quadro que é essa mulher aqui sem rosto Ei, macho Preto, me arrepio Preto, na hora que eu olhei do nada Parecia que tava seis, tu acredita, meu, tá te chorando Preto, essa mulher aqui sem rosto, maré Oi, me arrepio todinho Oi Sem resenha Menino, acordei o olho quando foi no banheiro Uma pessoa sem rosto e veio desarrancar o rosto da mulher E eu sem querer acordar e sem querer ir no banheiro Eu fiquei Aí eu esperei clarear Pra ir no banheiro, menino Sabe, com a força do mijo Bota o rosto dessa mulher, minha gente Carlinhos então mostrou que fez um desenho em cima do rosto da mulher E escreveu Os hóspedes desse hotel vão me agradecer O público se revoltou E disse que isso foi uma falta de respeito com o trabalho do artista que pintou o quadro Depois da repercussão negativa Carlinhos decidiu se justificar e explicou que a dona do hotel autorizou a brincadeira Gente, pessoal me perguntando Carlinhos, você é... Gente, a partir do momento que você compra uma obra de arte Ou qualquer quadro que seja Você paga por ela O quadro é seu E antes de riscar aqui Deixar minha marca Como eu já fiz em outros hotéis que permitiram a brincadeira Lembre-se Eu liguei pra dona do hotel A Dani Que é uma pessoa que me recebe aqui nesse hotel Há quatro anos E autorizou brincar Entendeu, gente? Eu sou humorista O quadro foi pago pela dona do hotel E ela permitiu que eu brincasse Tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi alguma postagem de alguém Dizendo Meu Deus, que vandalismo não é Antes de brincar Eu pedi autorização A Dani Que é minha amiga pessoal Deixou O quadro é lindo Entendeu? A obra de arte é linda Tá? Só que eu deixei minha marquinha Tá? Então assim Com autorização da dona do hotel Então assim A obra de arte em questão é maravilhosa Mas eu sou humorista Tenho intimidade com a dona É um hotel que eu fico desde sempre Inclusive é o hotel Oi? O povo tá falando disso Não, não é o povo não, menino Que eu vi um Uma mulher comentando lá no Twitter E não sei o que Que vandaliza pra galera Tô explicando Já quer usar pra maldade, né? Oi? Já quer usar pra fazer maldade É, mas aí antes de fazer A gente já diz Então tudo que eu brinco, gente Pessoas que eu filme Eu peço sempre autorização No Twitter Uma usuária fez a seguinte postagem Que viralizou O queridíssimo Carlinhos Maia Está na minha cidade Aracaju Sergipe E no quarto do hotel Que ele está hospedado Tem um quadro de uma tia de consideração Irmã da minha madrasta Eu fiquei feliz até o momento Que ele estava mostrando o quadro Mas daí no final ele faz isso O Felipe Neto viu esse post Ele comentou Olha, numa boa Não dá mais pra passar pano Pra quem segue esse cara E acha maneiro Sinto muito Apenas não dá Chega Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima!